Música Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um programa resenha esportiva E ao meu lado, como sempre, o nosso titio, né titio? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Leandro, prazer em vê-los, né? Vamos levar o que passou de melhor no esporte e o que vem por aí Exatamente, recebendo mais uma vez aqui o Fabinho Resolve Fábio Schmidt, Fabinho, pós-carnaval, né? Tomou todas não, né? Tá vivo, tá bem Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Eu que agradeço, Leandro O carnaval até que foi devagar, né? Passei todos os dias em casa, não fui um dia na rua Acasou bastante Graças a Deus, descansei na gelada em casa Mas prazer estar do seu lado, do lado do titio aí E vão trazer tudo o que aconteceu no esporte aí na última semana aí pra galera Exatamente, prazer é todo nosso, né? Meus amigos, titio vai trazer pra gente a primeira homenagem Aliás, mais uma homenagem Ao time dos nossos anos dourados do futebol, né? Segundo bloco, falaremos sobre Copa do Brasil MMA e no final do nosso programa Campeonato Carioca 2020 Já já voltamos Venha para a Splash Natação a partir de seis meses Hidroginástica, hidroterapia Circuito funcional hidrobike Personal aquático e muito mais Piscina aquecida, ionizada Para o seu conforto e saúde Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade E quando o assunto é piso intertravado Escolha Pedrinco Arte A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos E tem selo de qualidade da ABCP Dê um toque de arte para a sua obra Obra de qualidade tem Pedrinco Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado Soluções inteligentes para a sua obra 25225672 Beta Alarme tem ótimos planos para locação de equipamentos Evite aborrecimentos e perdas Seja qual for a sua necessidade Equipamento de segurança eletrônica é com a Beta Alarme Confira nossas ofertas do mês Siga-nos nas redes sociais Beta Alarme Segurança Eletrônica Bem amigo, nós estamos agora em Duas Pedras Ao lado da Rodoviária Norte O mais novo parceiro do programa em ação A Voz do Povo na TV Que é a Globo Automotivo Você quer seu carrinho limpo e cheiroso Traz para cá, para Globo Automotivo Jorge, fala para a gente aí O que a tua empresa oferece para seus clientes Amigo, o capricho que vocês dão nos carros Como é que é? Nós fazemos uma lavagem a seco Que é ecológica Que é um produto que vem com cera já E também trabalhando na parte interna Higienização Limpeza de banco de couro Banco de pano Teto Painel Borrachinha Toda a limpeza interna Fica bem limpinha mesmo Preço Agora nós estamos na promoção boa Banco de pano está R$ 70 E de couro R$ 50 Ok, Facebook Como é que você acha o Facebook? É só entrar na página Globo Automotivo Que lá tem várias informações Telefone eu mesmo vou falar 997-438724 O Globo Automotivo Fica aqui na Rodoviária Norte Em duas pedras Você vai trazer seu carro para cá Seu carro vai sair limpinho E cheiroso, não é isso Jorge? Com certeza Então está aí Duas pedras lá da Rodoviária Norte Globo Automotivo O seu carro cheiroso e limpinho Há 26 anos Nova Friburgo Recebeu uma escola inovadora O Centro Educacional Crescer Todos os alunos São motivados a participarem De todas as atividades artísticas E esportivas do calendário letivo O colégio Conta com um espaço privilegiado E arborizado Em um bairro nobre da cidade Com professores do mais alto gabarito Oferece atividades como capoeira Futebol, dança, entre outros Aulas de inglês e educação física Para todo o ensino fundamental Estudamos juntas desde pequenas E com o apoio que recebemos dos funcionários Conseguimos evoluir Não só nos estudos Mas também na personalidade Centro Educacional Crescer Há 26 anos A frente do seu tempo Venha para a Splash Natação a partir de 6 meses Hidroginástica Hidroterapia Circuito funcional Hidrobike Personal aquático E muito mais Piscina aquecida Ionizada Para o seu conforto e saúde Se você visa qualidade Splash é o seu lugar Estamos de volta Fabinho Titio vai trazer pra gente Mais uma máquina Né Titio? Mais um timaço aí Dos nossos anos dourados Né? É Leandro Hoje eu vou apresentar O time do Bom Jardim Campeão de 1964 Uma história bonita Desse time Com os jogadores famosos Do Bom Jardim E também Leandro A cidade que tanto Colaborou com o esporte Novo Friburgo Nós tornamos Uma amizade muito grande Entre Friburgo e Bom Jardim Através do futebol Naquela época Bom Jardim praticamente Pertencia Ao campeonato de Novo Friburgo Bom Jardim sempre fez bons Os padrões Ah não E grandes amigos lá também Bem Leandro Não recordar e viver Hoje Vou homenagear Um dos clubes Mais simpáticos E saudosos Os anos dourados Do nosso futebol Traça-se do tipo Do Bom Jardim Que foi campeão De Mano 64 Disputou O nosso campeonato Quase 20 anos Criando um laço De grandes amizades Entre os dois municípios Realmente o esporte Foi dentro No domingo Normalmente Iam 10, 15 ônibus De casa time Jogar em Bom Jardim Até pro comércio Não sabe Era bacana pra caramba Aquilo lá lexia Era o Bom Jardim Lá no asfalto mesmo Isso Beira do asfalto Era muito Não Esse era no cima Lá no alto São José Atrás da igreja Atrás da igreja Não tem igreja ali Aquela pracinha Era lá em cima Muito bacana Eu joguei muito lá O time que vou mencionar Ganhou o campeonato De forma espetacular Numa melhor de 3 No primeiro jogo O Bom Jardim Venceu lá em Bom Jardim Por 1 a 0 No segundo jogo No campo do Friburgo Perdeu o Friburgo De 4 a 1 E no terceiro jogo O Bom Jardim No campo do Fluminense Campo neutro O Bom Jardim Fez 5 a 0 Caramba Olha Foi a maior derrota De todos os tempos Do Friburgo Futebol Clube De todos os tempos Isso era o que? Primeiro time né Tietchan? Os gols foram De Diocélio 3 de Diocélio 2 de Carlin Machado E 1 de Éder A campanha do Bom Jardim Foi 8 vitórias 2 empates 2 derrotas Leandro E um fato interessante Nesse jogo Eu vou narrar pra vocês É que o Bom Jardim Anteriormente No domingo Anterior ao jogo Jogou contra o Friburgo Contra o Fluminense No qual eu Pertencei ao Juvenil Nesse jogo O Fluminense Não teve quase time Pra botar E chamou a garotada Do Juvenil Pra completar O time principal E eu fui um desejo Primeira vez Que eu joguei Em time principal Fomos jogar com o Bom Jardim O Bom Jardim Ganhando a gente Era o campeão E eu acho que o jogador Do Fluminense Já não foi mesmo Por causa disso Porque queria que o Bom Jardim Tirasse o título do Friburgo Mas fomos lá Botou a garotada Nós chegamos lá Levamos o jogo Até os 40 minutos Do segundo tempo Ganhando de 1 a 0 E o Friburgo Seria o campeão Foi quando o Bom Jardim Empatou E obrigou a ter Melhor de 3 Nesse jogo Eu fiz minha estreia Como meu primeiro time Estava com 17 anos Dali Na segunda-feira O Friburgo já contratou Me contratou Comprou o meu passo Mas fez gol nesse jogo Não O gol foi de Zé Luiz Zé Luiz Era motorista de praça Não sei se você conheceu Do Cordoeiro Zé Luiz Ele que fez o gol Infelizmente já se foi O time da campanha E os jogadores Que participaram desse título Foram os seguintes O goleiro Foi o Jânio e o Lalau O lateral foi o Elinho No central foi o Joel E o Zéu Conheceu o Zéu? O Zéu aí Tipo do Bogo O Zéu também era do Bom Jardim O Zéu também era do Bom Jardim Do Bom Jardim O volante era o Chiminga Olha o que time Nossa Chiminga e Seninho O Quasagueira Era Natal O lateral esquerdo Era o Leninho O ponto era o Edivaldo O Meira Carlin Machado O centroavante Era de Ossério O Meira Era o Latanzi E o ponto esquerdo Era o Éder O técnico Era o seu Edmo E o Pércio E o presidente E o Laro Alves O time do Bom Jardim Aí me vem a memória Porque eu assisti a esse jogo Era Jânio Elinho E Joel Chiminga Natal E Seninho Edivaldo De Ossério Carne Machado Joel E Éder É o time que o Bom Jardim Realmente é o nosso tipo Esse time do Bom Jardim Que tinham cinco jogadores Que eles contrataram De Friburgo também na época Não sabe Eles contratavam Um jogador de Friburgo Então, Lenno Foi uma homenagem muito bacana Ao Bom Jardim Por quê? Porque nós temos muitas pessoas Dentro de Friburgo E parentes lá Que infelizmente Eu já não sei qual dessas pessoas Ainda estão entre nós Mas tenho certeza absoluta Que foi uma homenagem muito bonita Ao Bom Jardim E o Bom Jardim Também me fez muito Pelo esporte no Bom Jardim E merece estar na nossa história Verdade Verdade O Bom Jardim Sempre formando esquadrões Fortíssimos, né Fabinho? Até hoje, né? O Bom Jardim aí A gente que joga uma peladinha Aos domingos Sempre que a gente sai Para jogar contra algum time De Bom Jardim Os campos são muito bem cuidados E os times ainda Continuam muito fortes, né? É, Leandro Lá tem bastante time bom Até hoje, você vê Vários jogadores também Saíram de lá para profissional Recentemente Você vê Pegando mais um cadinho Ali para o lado Que é o Barrense Que a gente cansou de jogar lá Joga muito com o time Na São José também, né? São José São Miguel O próprio banquete Você pode colocar ali também Que cata time de lá e para cá Que esses tempos aí Fizeram um campeonato top Lá no São Miguel também De vez em quando Rola um campeonato top lá E outra coisa Não esquecendo que o Bom Jardim, Leandro O Bom Jardim Houve uma época aí Que cedeu três jogadores Para o time principal Do Bangu do Rio E esse time Foi um dos maiores Zagueiros centrales Que foi o Mário Tito E o Mário Tito Que foi jogar depois fora Mas o Mário Tito Foi um dos maiores Zagueiros centrales Criado e nascido em Bom Jardim Ah, super bacana Super bacana Eu tive a oportunidade De jogar no quadrangular Pelo São José Se eu não me engano Foi o Daniel Foi o Ricardinho O Vogran É Quadrangular que contou Com São Miguel São José Estrela do Mar E o Tito de Monerá E os campos lá São fantásticos Até o carinho E o amor Que eles cuidam Dos campos em si Por exemplo Tem um campo Lá em Laranjais Que já é distrito De Bom Jardim Um campasso Muito melhor Que muitos campos Aqui de Márcio Tinha tanta laranja Que o que eles jogavam De laranja De cima da gente Jogava Daquele morlão lá Para pegar Não era mole não Por isso que eu guardo As teorias laranjadas Que a gente recebia Mas lembra lá No dia de jogo Tinha quase mil pessoas Eles tomavam conta Daqueles sites Que torciam mesmo E outra coisa Não era fácil Ganhar lá não Sim Até hoje Era um celeiro deles lá Muito conservado Então Inclusive Para aquelas bandas lá Nós tivemos também O Paulo Borges O Paulo Borges Era muito filiado Ali àquela região O Paulo Borges Tem até uma história Interessante Que esse Paulo Borges Foi um dos maiores Atacantes do futebol Do Bangu Foi contratado Por uma fontia Milionária Pelo Corinthians Chegou no Corinthians O Corinthians Não ganhava o campeonato Há muitos anos Ele foi campeão Pelo Corinthians Logo no primeiro ano No segundo ano Estourou uma coisa De que o Paulo Borges Tinha feito alguma coisa De errado Na certidão dele Foram ver Ele era mais velho Sete anos Nossa Comprou ele com 27 Já tinha gato 34 anos O pai dele Eu tive com o pai dele Lá em O que é a cidade dele Eu tive com o pai dele Que vai para as situações Conheceu o pai dele No jogo Que jogou fora O pai dele E ele enganou Todo mundo lá Que ele já era velho Foi vendido Por uma fortuna Nossa Mas é uma história Ele me fez lembrar Quando nós jogávamos No Mirim Do Grêmio Jogávamos pelo Grêmio De Conselheiro Mas o time era do Cordoeira No time do nosso técnico Cláudio Falcão O irmão do Fabinho O Rafael Na final contra o Friburguense No segundo jogo Cláudio era demais O Rafael sempre foi um O Fabinho Você vê o tamanho de Fabinho Diz que 83 Mas sei lá Vamos ver se de repente Não é gato E o Rafael sempre chutou Muito forte Como ele era O Rafael Ele realmente era mais velho Mas o Cláudio só colocou Para intimidar A molecada do Friburguense mesmo Chutando aquelas bolas No muro do Friburgo E já intimidou A molecada Né Fabinho Aí a gente Psicologicamente A gente entrou com a 0 a favor É e naquela época Ainda tinha o Rafael Que estava escrito O Rafael Bueno Que estava escrito Aí o Cláudio pegou A carteirinha dele Deu para o meu irmão Rafael Falou vai lá no muro Com a carteirinha na mão Aí apresentou Todo mundo chamando o Rafael Rafael vai jogar Rafael vai jogar Ele apresentou a carteirinha De Rafael Bueno Falou Ih rapaz Não é que ele tem idade mesmo Aí no campo do Friburgo Antigo campo do Friburgo No centro da cidade Rafael começou a dar Bolada no muro Nossa senhora A molecadinha Pai chorava Na época Nós tudo moleque 10 para 11 anos 10 para 11 anos Interessante Assim Mas era maneiro Muitas histórias bonitas No nosso futebol Ah é bacana Futebol da Nós ainda tivemos a sorte De pegar uma época maravilhosa De bons jogadores Times fortíssimos Da base Hoje em dia não tem tantos Mas foi uma época Podemos dizer que tivemos Também uns anos dourados Dos anos 90 80 e 90 Tinha bons jogadores 90 para cá A gente pegou A gente pegou Daniel GDI O próprio Bidu O Marcinho O falecido Marcinho O Reneguin O Marcinho Ronaldinho Sabe o que aconteceu Nessa época O Rúlio na época Era Rafael Centravant O Rúlio era O Rúlio de Fora Exatamente O que aconteceu Nessa época É que a imprensa Não acompanhou E não guardou a história É difícil É que a imprensa Depois de 70 Quando o Friburguense Foi ser profissional Eles pararam De ver o time É uma doida Que focou toda No Friburguense Não existe mais nada Detalhado Já o futebol anterior Tem porque tem histórias Contadas Exatamente Porque aí ficou difícil Você reconhecer Quem jogou Daquela época Ficou muito difícil Apesar de ter histórias De jogadores famosos Exatamente Põe uma pena Porque o Friburgo Você pegou a época Desse garoto Fluminense Como é o nome dele mesmo O Bustu Não Tem o Meia esquerda Fui até para a Europa Jogando Fajardo Fajardo foi da sua época Ele foi do passado Em 90 Jogava muita bola Até hoje Só é mala Joga muito É um garoto Dessa época Desses garotos Mais de 30 20 e poucos anos Porque infelizmente O futebol Deixou de escrever Na história Friburgo na verdade Perdemos grandes talentos O próprio friburguense Mesmo não soube aproveitar Os grandes nomes Que nós tínhamos Enfim Nossa história Realmente é belíssima E muito rica Jogadores de Nova Friburgo E região São realmente Muito talentosos Só para cortar Aqui na época Quando terminou O amadorismo Aquela época Dourada De 78 Para 80 O Friburgo E a própria liga Fez uma proposta Ao Fluminense Que é o friburguense Hoje De que o Fluminense Fizesse um time Profissional E deixasse o campeonato De amador também E aproveitasse Todos os jogadores Que o Fluminense Não aceitou E hoje Vive aí De 200 sócios 200 pagantes De jogo dele O pecado está pagando É verdade Bom meus amigos Primeiro intervalo E já já voltamos Venha para o Fluminense Venha para a Splash Resistência O que é o Fluminense O que é o Fluminense automotivo, você quer seu carrinho limpo e cheiroso, traz para cá, para a Globo Automotivo. Jorge, fala para a gente aí o que a tua empresa oferece para seus clientes e amigos. O capricho que vocês dão nos carros, como é que é? Nós fazemos uma lavagem a seco, que é ecológica, que é um produto que vem com cera já. E também trabalhando na parte interna, higienização, limpeza de banco de couro, banco de pano, teto, painel, borrachinha. Toda a limpeza interna fica bem limpinha mesmo. Preço. Agora nós estamos na promoção boa, banco de pano está R$ 70,00 e de couro R$ 50,00. Ok, Facebook, como é que você acha o Facebook? É só entrar na página da Globo Automotivo, que lá tem várias informações. Telefone eu mesmo vou falar, 997-438724. O Globo Automotivo fica aqui na rodoviária norte, em duas pedras. Você vai trazer seu carro para cá, seu carro vai sair limpinho e cheiroso, não é isso Jorge? Com certeza. Então está aí, duas pedras lá da rodoviária norte, Globo Automotivo. O seu carro cheiroso e limpinho. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora. O Centro Educacional Crescer, todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários. Conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobaic, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta, meus amigos. Vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Tivemos dois cariocas aí nas últimas semanas que antecederam o carnaval, né, titio? Vamos falar primeiro do meu Botafogo, né? Passou mais uma pedreira, não é possível, né? Passou no sufoco tremendo contra o Náutico aí nos pênaltis, né? Mais uma vez, brilhando a estrela do Gatinho de Fernandes, né? A gente fala mais uma vez que o interessante era conseguir a vaga, né? Era passar. Outra coisa, foi jogado em mais uma podre, né? O Náutico vinha bem dentro de casa, né? E outra coisa, o favoritinho era do Náutico, né? O Botafogo foi lá, não foi como favorito, não. Tanto que eu falei que o Botafogo poderia ter conseguido um empate, que seria a salvação do Botafogo, foi um empate. Realmente o Botafogo mereceu, né? Mereceu a classificação, os pênaltis, né? Os pênaltis. O Catito pegou duas pênaltis, né? Pegou duas. O Botafogo se classificou, salvou as finanças um pouco do Botafogo, né? Que era o mais importante do Botafogo, não era nem isso, era a finança. O dinheiro, né? Era o dinheiro. E graças a Deus o Botafogo parou o futebol do Rio de Janeiro, que estava classificado. E um resultado merecido, porque lutou para isso, né, Leandro? Porque a gente fica falando de empate, empate. Se abrisse, levava 3-4, né? Pois é. É que o Botafogo foi dominado realmente, mas ser juiz é o resultado, né? Porque lutou para isso e voltou de lá com a classificação. Exatamente. Tirar o chapéu para o nosso amigo Fabinho, aí que ele cantou a pedra, né? Eric Giancarlos, os destaques do Náutico que realmente fizeram por onde. E primeiro jogo do Paulo Autuario, né, Fabinho? Um calendário completamente maluco. O Paulo Autuario com 6 dias de trabalho e já colocando aí a prova, né? E conseguiu essa classificação dramática, né? É, Leandro, o Paulo Autuario tem muita bagagem, né? E é um cara que tem identificação com o clube, né? Você vê, o maior título do Botafogo, o Paulo Autuario. Exatamente. Então, eu acho que vai ajeitar a casa, Leandro. Aos poucos, né? Não agora. Você vê, como eu tinha falado antes, né? Se o Gian e o Eric, se o Gian e o Canhoti... Leandro, isso que eu fico danado. Botafogo, Vasco e Fluminense. É um jogador barato. Você vê o estilo do jogador, um meia clássico. Bate bem na bola de fora da área. O Eric até que não foi bem, mas é um jogador também rápido. Vai dentro toda hora. Parece contra o Botafogo que eu tinha falado também, né? O pessoal, é espremeu. Tremeu um pouco, né? Você vê que o Eric tremeu. Já o Gian, você vê, é um meia articulador. Top, né? O Giancar, bom jogador. Eu tinha falado aqui que eu tinha visto os dois jogos dele na Copa do Nordeste. Bom jogador. É um jogador barato, Leandro. O salário dele não deve ser 100 mil no Náutico. O Náutico joga, agora que subiu, acho que para a segunda. Já está um tempão lá embaixo. Você vê, esse estilo do Vasco e Botafogo, Fluminense, falta às vezes um olheiro. Não é um jogador velho, é um jogador novo, habilidoso. Bate bem na bola. Bate bem na bola demais. Ele tinha feito um golaço contra o Sport. Esse contra o Botafogo também foi um golaço. Bonito gol. Bate bem de fora da área. E logo depois quase fez mais ruína, né? Deu uma pancada que o Gatito pegou lá mais adentro. Você vê que o Gatito também faz a diferença. Quando precisa, ele aparece. Você vê, fez a diferença. As áreas do Náutico é mais para aqui, mas você vê, lá dentro a gente já sabia que ia ser difícil. Brama Raul também. A gente calculava 1x0 para lá, 1x0 para cá. Ou até mesmo o Titi falou um empate aí que deu. E o parabéns Botafogo aí. Agora mais uma pedreira, né, Leandro? Vamos ver. É, vai pegar o Paraná, né? Vai pegar o Paraná, que o Paraná está na empolgação. Não dá nada lá também. Mas eu acho que agora o Paraná é ainda mais fácil para o Botafogo do que o Náutico. É que agora é jogo de ir de volta também, né? Você joga lá dentro do Afrito, lá. É complicado. Você viu lá como é que é? Doideira aquele campo. O torcido em cima, grama alta, tudo. A bola não corre. Para jogador mais lento, você viu, o Botafogo botou aqueles moleques mais rápidos ali. Não andou. Não andou. Então, mas parabéns. O negócio é passar, né, Leandro? Fazer o que o Botafogo fez. Passar o que o Vasco fez. E o Fluminense fez passar. Se cair no começo é doloroso, né? Dinheiro que não entra. Agora tem esse tal do dinheiro. Então tem que ir passando, né? Tem que ir dando dinheiro, né? Parabéns ao meu Botafogo aí. Vitória super importante, né? Titio, tivemos também a classificação do Fluminense, né? Vitória aí fora de casa contra o Motoclube, né? Saiu perdendo por 2 a 0 e virou aí mais uma partidaça do Dene, né? É, Leandro, e vamos reconhecer o Motoclube é o pior time que apareceu até agora, hein? Time fraquíssimo. Não, o Fluminense fez aquele time e eles vão mandar todo mundo embora. Porque o time do Motoclube é bem ruim. Não é mesmo? O Fluminense perde no jogo daquele. Você pode ver que a gente não tinha nada, né? Nada de espetacular. Foi duas falhas, dois gols. O Fluminense jogando mais ou menos chegou a quatro gols, não é mesmo? Se jogasse um pouco mais, chegaria a 8, 7, 8. É um resultado aí de esperado. Motoclube do Fluminense é um resultado de esperado. O Fluminense mais um, Carioca, né? Que conseguiu avançar um pouquinho mais. Mas sei lá, Leandro, eu tô achando que o Fluminense tá formando um time bom. O time do Fluminense, aos poucos, as pecinhas estão encaixando ali. Tirando um digão daquela zaga, arrumando um bec central, arrumando mais um jogador de lado, né? O Fluminense tá formando um time direitinho. Tem conseguido bons resultados. Depois até nós vamos falar do Campeonato Carioca, não é mesmo? Mas eu acho que o Fluminense, botando as pecinhas no lugar, tá um time bem formado. Uma vitória, não é qualquer um também que faz quatro gols fora, não. Vamos reconhecer também. Mas o time Motoclube é muito ruim, né? Uma vitória merecida e deu mais um passo também, né? Na Copa, né? Exatamente, Fabinho. Jogo aí que começou bem difícil pro Fluminense, né? Afinal de contas, independente do time que você pega e time que você tenha, quando você sai perdendo por 2x0, realmente é difícil. Mas o Fluminense tirou de letra, né? Leandro, foi 2x0 rápido, né? Foi. Na hora que eu olhei, já tava 2x0 o Motoclube. Falei, será que o Fluminense vai fazer esse vexame de novo? O Fluminense tá acostumado com esse vexame aí também, né? Mas aí o Nenê, ele não te inspirar, falecido o Nenê, né? Resurgiu das cinzas esse ano aí, tá jogando um absurdo, você vê. E o treinador também sabe aproveitar o jogador, né? Você vê, o Nenê é um jogador já bem veterano. Você vê, fez um partidaço com o Motoclube. No último final de semana no Carioca já poupou. Porque no próximo meio de semana já tem outra pedreira. Então tem que saber aproveitar o jogador. Você vê, o Nenê é um excelente jogador, né? Leandro, isso aí não tem como comentar. Isso é um excelente jogador. Só que ano passado vinha ele, Ganso ali, quase morrendo bem de campo, né? Aí você vê que o time não andar. Mas esse ano você vê. O treinador do Fluminense, o treinador também que eu acho bom. Ele é malandro, ele vai encaixando as peças certinho ali. Na hora você vai ver daqui. Creio que lá pro meio do ano o Fluminense tá ajustadinho. Porque tem um monte de molecada boa, Leandro. E juntando com o Nenê, esse Nino zagueiro, excelente zagueiro, Leandro. Ele deve não ficar, né? Porque é um excelente zagueiro. Esse Marcos Paulo também é bom. Só tem que baixar uma bolinha igual que quiseram. Evanilson também é bom jogador. Calde Evanilson, centroavante, bom. O Fred deve tá vindo aí pra empurrar a bola pra rede. Queira ou não queira, faz gol. Faz gol. Não adianta você falar, ah, mas Fred tá boa. Na hora que a bola bater ali dentro é frio. Vai fazer. E tem identificação com o clube. Isso faz uma diferença danada. Mas vamos ver aí. Parabéns, Fluminense. Você conseguiu uma virada... Não digo uma virada... Uma virada de outro mundo, mas foi uma virada que... 2x0, né, Leandro? Pra você virar 4x2 é complicado. Um campo ruim. Na casa do adversário. Lá dentro, lá na casa do Escafundel do Judas, 4x2. Então valeu a pena o Fluminense passar. Vamos ver até onde vai o Fluminense. Parabéns ao Fluminense. Vitória super importante pra seguir aí a Copa do Brasil. Financeiramente também é um dinheirinho. Sempre é bem-vindo, né? E, meus amigos, vamos falar agora de UFC, né? Tivemos o UFC Fight Night valendo o cinturão peso gala até sexta-feira, né? Porque o nosso Davidson Figueiredo ficou um pouco mais do que lá cima. E o cinturão só valeria pro americano Joseph Benavides, né? Daqui a pouco a gente fala da luta principal, né, tio? Vamos falar aí dos brasileiros, né? Tivemos aí a primeira luta com o irmão do Eric Silva, né? Gabriel Silva, mais uma derrota, né? Kyler Phillips vencendo aí por decisão unânime. Já tá na corda-bamba, né, gente? Não pode ser nem corda-bamba, mas botaram ele lá em cima antes de lutar, né, meu? Pois é. Deram a ele o favoritismo da luta. O combate falou que ele era favorito, um dos favoritos da noite. Ele levou a costas o tempo todo, né? Apanhou o tempo todo. Não lutou nada, foi mal. Aquele favoritismo dele foi pro brejo, porque o lutador era muito bom, né, né? Muito bom mesmo. É uma das categorias que vai crescer, né? Ele vai dentro dessa categoria, ele vai dar trabalho. É um bom lutador. Mas quanto ao brasileiro, não, o Gabriel, né? O Gabriel Silva. Deixou muito a desejar, né? Leandro, esse negócio de ser corajoso e avançar, querer tirar uma de Tarzan, tem que ter técnica, né? É uma técnica que faltou. Faltou técnica nele. Ele querendo bater, doar um maluco, todo aberto, né? Levou muita pancada. Uma vitória merecida. E é uma derrota que, pra muitos, enganou, né? Porque muitos esperavam a vitória do Gabriel. Mas a segunda derrota dele, dentro de duas lutas, tem mais uma chance, né? Mas aí, normalmente, eles botam no Brasil e botam um fraquinho pra lutar com ele. É, vamos ver, né? Como eu disse aqui, né, Fabio? O Gabriel Silva é irmão do Eric Silva, que começou com um fenômeno. E hoje, nem sei se ele tá no Bellator ainda, enfim. Mas uma derrota aí que, quando você começa num grande evento como a UFC, com duas derrotas, realmente é complicado, né? Você, você, qualquer esporte que você entra, você entra pra, almejando o cinturão, almejando o top, né? E perder assim, realmente, pro lutador deve ser, psicologicamente, deve ser barra, né? É, Leandro, e esse Gabriel Silva é igual o irmão. Fraco, sem gás, igual o maluco, é da show, mas não consegue. Vai pra cima no primeiro round, ele foi pra cima igual o maluco, depois cansou. Acabou. Entrou na porrada o tempo todo. Não adianta, é igual, é praticamente igual o irmão. Sem gás, você viu o Eric Silva, quando chegou na época no UFC, lembra? É igual, meu irmão. Forte, todo trincado, veio, dando cambalhota, daqui a pouco só tomou o vareio. Não conseguiu ganhar mais ninguém. O irmão, mesma coisa, o irmão, tô pra te dizer que... Dá pior, né? Porque não ganhou nada. É, o irmão ainda é mais fraquinho que tadinho, tadinho. Você vê, ele vai igual o maluco, tadinho, parece que nunca lutou. E eu acho esse Gabriel Silva bem fraquinho. Eu acho que esse daí não vai muito longe, não, Leandro. Pois é. Nós estamos bem, ó, bem deficientes de brasileiros aí, nos últimos tempos aí, que tá sujinho. Tá difícil pra gente. Os homens, realmente, tá muito difícil, né? Titio, tivemos uma brasileira, né? A Norma Dumont, que encarou a Mega Anderson, né? Que venceu por nocaute a nossa brasileira, né? A covardia da noite, né? É, velho? O tamanho daquela mulher, rapaz? Sinceramente, Leandro. A menina, se você botar ela na briga de rua, ninguém vai notar que ela é lutadora, né? Que ela vai brigar na rua. Sem qualquer técnica, né? Avançava, agarrava a outra lá, não sabia o que ia fazer com as pernas, ficava fazendo assim, né? E daquilo ali, eu tivinha fazendo cosquinha na perna da outra. A outra, grandona, ficou esperando. Quando podia, golpeava, né? Quando ela conseguiu soltar, já era, né? E, sinceramente, Leandro, eu acho que foi a vergonha da noite, né? Sim. A vergonha de quem? E pior que ainda tem gente no combate que bota ela lá em cima, como se ela fosse pra enfrentar a Mega, né? De maneira nenhuma. A menina peso pena vai ir, a qualquer momento pode lutar com a Amanda, né? Isso mesmo. A qualquer momento vai lutar com o cinturão do peso pena. E outra coisa, Leandro, uma categoria também que tá correndo breve a gente acabar, hein? Sim. Se a Amanda bater nessa Mega, o que vai ter mais? Mais nada. Eles vão pegar aquele cinturão e qual que a Amanda vai fazer? Não quero mais, né? Não quero mais, vou ficar como campeã e chega. Porque, realmente, a categoria não tem ninguém que vai lutar. E eu, sinceramente, não vejo ninguém. Nem esse potencial da Mega dá pra ganhar a Amanda. A Amanda é muito forte, né? É muita frente, né? A Amanda, quando vai lutar no Pena, ela é de peso galo, né? Então, ela não perde muito peso. Ela já fica com um corpo físico bom. E ela fica mais forte ainda. É, eu, sinceramente, a Mega fez uma boa luta, né? Porque ela mostrou que as qualidades dela, ela é alta, né? Muito grande, né? Boa, golpeadora, pegou uma fraqueza danada, fez o papel dela, né? Vem de duas ou três vitórias consecutivas. A brasileira, não sei se ela vai ganhar alguém, não acredito. Eu não acredito que ela vai ganhar alguém. Daquele peso ali, ela não vai ganhar ninguém. Porque ela não tá pesa, ela tá gorda, né? Ela tá com sua defesa, sua mãe, ela não tá pesada, ela tá gorda. Então, menor, pequena e gorda, né? Então, é difícil. Na categoria dela, ela procurava emagrecer e descer pro galo. Porque ali em cima, ela não vai ganhar ninguém. Complicado, né, gente? É, Fabílio, como disse, nosso titio aí, a Mega Anderson, inclusive, já está cotada pra desafiar a Amanda Nunes no UFC que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Pela categoria peso pena, a nossa Amanda aqui tem dois cinturões, né? Peso galo e peso pena. É, Leandro, ela é top, olha só. Essa é a Morgana Anderson, né? Mega Anderson. Mega, né? A Mega Anderson é top. A menina, essa brasileira aí, rapaz, ela chamou mais atenção pela beleza do que como lutadora. Não sei como que ela entrou no UFC, Leandro. Acho que a menina, se eu não me engano, ela tem quatro lutas na carreira, com quatro vitórias, olha só. Mas lutou aonde? Com quem, né? Com quem e o quê? Porque categoria feminina, a gente sabe que não é tão top, tirando o UFC, não tem nenhuma outra organização que tenha um feminino forte. Então, o que acontece? Lutou aonde? Com quem? É o que eu falo. Aí chega lá no UFC com cartel, quatro vitórias, o pessoal joga lá em cima, você vê que a menina não sabe nada, é outra também, fraquíssima, Leandro. É o que eu estou te falando, bem fraquinha. Essa tal de norma é do mundo. Norma do mundo. Do mundo, bem fraquinha. Do mal. É, do mal mesmo, do mal pra nós, porque, nossa, faz mal pra ninguém, né? Que lá contra aquela Mega, nossa, a Mega brincou, né? Você vê, ganhou a hora que quis, a mulher não tem noção de defesa, de queda, não tem noção de trocação, não tem noção de nada. Então, é complicado. Volta pra academia, filho, fica uns 15 anos treinando pra ver se consegue fazer uma lutinha desse, porque não dá, né, Leandro? É, você vê os comentários depois, o pessoal tava, sabe o que o pessoal tava comentando mais? Ninguém comentava da luta, comentava da beleza das meninas, das duas, mais da beleza. Quando chega a comentar da beleza, é porque não tem conteúdo nenhum, Leandro. E vamos esperar a próxima luta da Mega aí contra a Amanda Nunes, se ocorrer provavelmente ocorre, né? Tem alguns detalhes aí pra ser definido, mas a Amanda Nunes é difícil perder, né? Nas duas categorias dela, muito difícil ela perder. Sobra, nossa brasileira sobra, né? E vamos agora, né, Tietil, a decepção da noite, né? A categoria peso-mosca masculino, tivemos aí o Davidson Figueiredo, enfrentando o Joseph Benavich, nocautasso no segundo round aí. E fica aquela sensação de, ao mesmo tempo que o Daico, né, o Davidson, nocauteou o Benavich, pode ser que tenha nocauteado também a categoria, né, Tietil? Porque como é que a gente tem um campeão sem um cinturão, né? É, Leandro, e vamos começar, como diz no início. Sinceramente, ele errou, né, Leandro? Ele errou e não perdeu o peso, né? A gente condena ele pela perda do peso, porque vale um cinturão, né? É rígido, é rígido. Có, deixa em risco o próprio evento, né, Leandro? Deixa em risco o evento por causa do PPV, que muitas coisas as pessoas compram em cima da hora. Não tem luta, não vão comprar mais, né? Ele deixou muito a desejar nesse ponto. No outro ponto, Leandro, o Benavich há muito tempo que não vem ganhando de ninguém, né, Leandro? O Benavich tem uma luta em um ônibus. Tava um ano parado e fez uma luta aí, que se não me engano foi com formiga, né? Formiga. Ganhou do formiga. Esperou essa luta quase seis meses, né? O Benavich já não tava querendo mais nada. O Benavich não tinha condições nenhuma de ganhar o Davidson. Não tinha mesmo. Na minha opinião, não tinha. O Davidson é maior, é mais forte. Só que essa força do Davidson, pra ele não valeu. Não valeu porque o Davidson tá fora do peso, né? E quem não perde o peso, normalmente leva vantagem sobre o outro. Ele já é maior. Ele deve ter lutado com o Benavich, de mais ou menos, com os 70 quilos. Ele pega o cara que já é pequenininho, né, Leandro? O cara é menor do que ele. O Cristão realmente teve as vantagens da luta. E o Benavich jogou contra tudo e contra todos porque ele sabia. Se ele perdesse, ninguém ganhava nada. Pois não. E se ele ganhasse, ele ficaria com o cinturão sozinho. Na minha opinião, sinceramente, franca, essa categoria coloca um sério risco de acabar. Porque não existe mais... Porque eles não vão botar... Quem vai lutar pro cinturão agora? Vai ter que arrumar dois lutadores? E outra coisa, eles vão afastar o Davidson pra uma temporadazinha. Porque, Leandro, pra torcida, pra brasileiro foi muito bonito. Mas pras finanças do UFC, isso pegou lá no fundo dele e eles vão afastar com isso. Toda certeza. Ainda mais o Dan White, né? O Careca lá, ele é invocado, né, Faminho? Só pra dar uma cortadinha dele falar, é que nós, no card passado, nós estávamos perdendo 5x3 e nós tivemos dois vencedores, a Pedrita e o Pesão. O Pesão pegou uma moleza como a Amanda também, porque bateu num batinho dentro da mãe. Já a Pedrita não, a Pedrita fez uma luta espetacular, um nocaute espetacular e nós igualamos 5x5. Mas nesse card agora foram três brasileiros, duas derrotas e uma vitória, ficou 7x6 os estrangeiros. Pois é, ó. Vamos ver, né? Daqui a pouco vai ter um UFC aqui no Brasil e pra gente chegar junto aí. Tá bem, voltando à luta, o cara com a chance da vida nas mãos, né? Vestiu o cinturão do UFC, do maior evento de MMA de todos os tempos, sinceramente, na minha opinião, faltou profissionalismo total. Eu, no lugar do David, só não sei o que você passa com o atleta também, pra você perder muito peso, mas faltou pouco mais de um quilo pra ele chegar no limite da categoria e disputar o cinturão, né? É, Leandro, como eu tinha falado no programa anterior, né? Da luta contra o brasileiro que o outro não bateu o peso, lembra? Então, é a mesma coisa. Pra mim, nem luta deveria ter. Isso é falta de profissionalismo total, Leandro. O cara, não importa o tamanho, mas todo mundo tem o seu problema pra bater peso. Senão, todo mundo ia lá, os pesadão, né? Todo mundo corre, tem seu nutricionista apareceu dele, explicou, explicou, mas na verdade... Leandro, você bateu... Três meses pra você fazer isso, né? Não, aí outra, Leandro. Você não chega a faltar... Vou botar 100 gramas, passou 100 gramas, 500 gramas. Agora, um quilo e cacetada, Leandro. É muito. É uma vergonha total, aí o que que passa pra gente aqui brasileiro, né? Lá fora, o pessoal fala que, ah, não, os brasileiros não são profissionais. Os brasileiros são isso e aquilo, porque o brasileiro já é acostumado no jeitinho, né? Ainda faz isso, aí vamos falar da luta aí, né? Um maluco, que suco na boca, ele maluco, quebrou os dentes todinho, maluco. Ó, que paulada, Leandro. E o maluco é bom, ele é bom, ele é bom. Aqui é uma certa idade, mas é bom, tá bom? É, é bom, Leandro. Você vê que é bom lutador, você vê... A luta foi pau a pau. Eu achei no começo ali a luta bem pau a pau lá e cá. Você vê que ele deu um mata-leão no braço. Qual é o que levou o braço do maluco embora, do Benavides embora? Eu pensei que ali já ia acabar. Fiz a defesa correta, né? Você vê que o braço chegou a entortar, Leandro. Eu não sei como é que ele aguentou com aquele braço. O braço chegou a entortar. Mas aí depois, aquele soco na boca, não deu. Que paulada, hein, maluco. Tu arrancou os dedos, hein? Mas o brasileiro aí, a pena é isso aí. Não dá nem pra dar parabéns, porque foi uma vergonha total pra gente brasileiro, né? Viu um cara chegar lá e não bater o peso, Leandro. Na luta de cinturão, a gente vê isso aí em card preliminar. Até no card principal, mas bem longe do cinturão. Agora, disputando o cinturão, é a luta da vida dele. Aí vem a gente falar, ah, você não sabe o que o cara passou? Não, não, a gente não tá aqui pra saber o que o pessoal falou. Ele ganha pra isso, né? Você ganha pra reconhecer que houve um erro ali no seguinte. Sim. Ele teria que fazer o seguinte. Teria que passar mal direto e ir pro hospital e não ter a luta. Ele se salvava. Era melhor não ter a luta. Ele se salvava. Agora, se quiser enganar, né? Enganar foi pior. Pois é, cara. Bom, é uma pena, né? Uma pena. Uma vitória dessa aí. Poderíamos ter, depois de tantos anos, um brasileiro com cinturão, mas o papai do céu sabe o que faz, né? Bom, parabenizar o Davidson pela vitória, mas vamos ver o que o Dana White vai fazer com essa categoria aí. E, meus amigos, rapidamente, tio. Próximo final de semana teremos o UFC em Las Vegas. O UFC 248, evento numerado. Duas disputas de cinturão, titio. A primeira da noite pelo peso palha. O Elie Jang versus Ioana e Andrzejek. Valendo o cinturão. Peso palha, que era da Jéssica Batistaca. A chinesa foi lá. Eu vou ficar com a chinesa. Eu também. Eu vou ficar com ela. Gostei muito dela. A brincadeira que a polonesa fez em relação à Corona da noite. Eu vou torcer pra chinesa dar uma coça nela, Fabinho. A chinesa é bem mais inteligente, né? Muito forte também, né? Focada. Ela é muito focada. Eu também apoio. Essa daí eu aposto na chinesa. Eu acho que não vai ter dificuldade não, né? Porque ela tá bem focada. E ela é bem focada. Parece um chinês, um japonês, um oriental, né? Eles são bem focados nessa questão, né? Quando acham bom nesse quesito aí de luta, você pode ver que é top. Você vê aquele zumbi coreano. Esses orientais são muito focados. Então eu aposto na chinesa também. E pelo peso médio, eu sinceramente... Israel Adesanya versus Ioé Romero. Eu vou te falar a verdade que eu gostei da atitude do Adesanya, de não querer ficar parado. Mas pegou uma parada duríssima, né, Titio? Pudia esperar em mais um mês o Paulo Borrachinha, que também é outro monstro, né? Mas é parada dura, Titio. Eu tô achando que o cubano vai vestir pela primeira vez. Eu sou fã do Adesanya, né? Realmente. É um lutador espetacular, mas acho que a pior coisa que ele podia escolher, ele escolheu agora. Aquele rapaz, esse camarada, é meio, né? Ah, de pescoço, né? É meio lá, ele... Ô, Leandro, todas as lutas que ele perde, você fica na dúvida se ele perdeu ou não, né? Porque ele leva a luta até o fim, ele resiste, pancada, não precisa nem falar, né? Só que Adesanya é muito esperto, né? Adesanya tem golpes terríveis, né? Joelhadas, vai cansar. Eu tenho certeza que Adesanya vai cansar ele, que ele cansa também. Já houve lutas aí que chegou no finalzinho, tá cansadito. Vai cansar ele e vai tentar levar a luta até o fim. Eu acredito nisso. Sim, eu também acho. Bom, eu... Mas eu aposto no Adesanya, não aposto no Romero, no cubano. Eu também, eu vou com o cubano, porque o cara é muito malandro, Fabinho. Sei que o Fabinho aqui vai, daqui a pouco, vai expressar a sua opinião. Mas o cubano, ele é malandrão, né? Ele agarra na grade, ele provoca o cara o tempo todo, enfim. E é um cara também muito tarimbado, muito experiente. Adesanya também não deixa de ser, né? Mas, sei lá, cara, é uma luta bem difícil para o nigeriano, né? É, Leandro, o Romero, como vocês dissem, né? Excelente lutador. O cubano é top. Portanto, quem vai disputar aí o cinturão. Então, essa categoria não tem ponte de correr, né, Leandro? Mas eu vou ser sincero para você, eu acho que o Adesanya está um pouquinho à frente. Eu gosto muito. É igual você falou, o Romero, ele tem aquele jogo chato, agarra, joga. Mas será que acha o Adesanya? Ele é muito rápido, Leandro. Ele é o estilo... Vamos botar um John Jones no auge. Bate e sai. Bate e sai o tempo todo. Está o tempo todo rodando o Anderson Silva mesmo. Você vê a luta dele com o Anderson Silva. Foi mais um showman que o Anderson Silva, né? Já está em final de carreira. Foi mais um show para a galera. Foi muito plástico, né? Foi mais um show para a galera do que uma própria luta mesmo. Você vê, para o Adesanya, que era o ídolo dele, lutou e tal. Mas eu acho que o Adesanya... Eu acho que está um pouco à frente. Eu acho que... Leandro, Adesanya locatei o Romero. Tá, rapaz aí, gente. Eu acho que é uma calma, né? Dois aí para o Cubano e um para o Romero, né? Não tirar a previsão, não, que pode acontecer realmente. Eu só estou achando, pelo potencial do Romero, que se o Adesanya bobear, o Romero ganha luta. Sim, e o Romero também é bem forte com promessa de grande luta. E vamos torcer para que isso aconteça realmente, né? E, meus amigos, breve intervalo e já já voltamos. Venha para a Splash. Natação a partir de seis meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e tem selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Bem, amigo, nós estamos agora em Duas Pedras, ao lado da Rodoviária Norte, o mais novo parceiro do programa em ação, a Voz do Povo na TV, que é a Globo Automotivo. Você quer seu carrinho limpo e cheiroso? Traz para cá, para a Globo Automotivo. Jorge, fala para a gente aí o que a tua empresa oferece para seus clientes, amigo. Capricho que vocês dão nos carros. Como é que é? Nós fazemos uma lavagem a seco, que é ecológica, que é um produto que vem com cera já. E também trabalhando na parte interna, higienização, limpeza de banco de couro, banco de pano, teto, painel, borrachinha. Toda a limpeza interna fica bem limpinha mesmo. Preço. Agora nós estamos na promoção boa. Banco de pano está R$ 70,00 e de couro R$ 50,00. Ok, Facebook. Como é que você acha o Facebook? É só entrar na página da Globo Automotivo, que lá tem várias informações. Telefone eu mesmo vou falar. 997-438724. O Globo Automotivo fica aqui na Rodoviária Norte, em Duas Pedras. Você vai trazer seu carro para cá, seu carro vai sair limpinho e cheiroso, não é isso, Jorge? Com certeza. Então está aí, Duas Pedras, lá da Rodoviária Norte, Globo Automotivo. O seu carro cheiroso e limpinho. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidro-bike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta, meus amigos. Vamos falar agora de campeonato carioca, né, de Tio? O time tá... O Flamengo não perde pra ninguém. Acho que esse ano o Flamengo não perdeu ainda também, né? Mas uma grande vitória do Flamengo, né? E showzaço do Gabigol, né? Três gols, pedindo música, enfim. O Flamengo com apenas dois titulares. Cabo Frense 1, o manda era da Cabo Frense, né? O Flamengo é um quadro. O Flamengo acabou pensando em vender o jogo pra primeiro adquirir, né? Porque o resultado... Apesar de que o time alternativo do Flamengo é muito forte, né? Apesar de que o Flamengo ali atrás era uma garotada quase, né? Era o Túler, o Lucas e o Dantas, né? Três rapazes novos, né? Formando ali o setor defensivo. Só que tem categoria, né? Tinha jogadores fortes, jogadores bons. Do modo geral, o Flamengo... A superioridade foi muito grande, né? Você pode ver. Se por acaso o Cabo Frense tivesse feito o gol aos 30 minutos, ainda, né? Poderia levar, mas fez o gol aos 7. Já alertou o Flamengo que tinha que correr, não é mesmo? Foi ali que daquela hora em diante o Cabo Frense teve outra chance. Logo em seguida, livre, livre pela direita. Com o goleiro saiu, o cara chutou mal. Se não, fazia o segundo. Mas, de qualquer maneira, vitória merecida. Um time melhor. Todo ele bem armado. Mais uma vez, o Michel, muito bom jogador, provou ser um bom jogador. E o Gabinho está ali para isso, né, Leandro? Ele pega, sabe chutar, sabe sinalizar, sabe se colocar. É um jogador que jamais poderia ter saído do Flamengo, né? Ele sabe que aquilo ali é o campo dele, né? Ele se conhece, todo mundo faz tudo por ele durante o jogo. É um jogador importante no Flamengo. Encontrar o time. Depois o Flamengo fez uma experiência com o Berril de lateral direito. Eu achei de viável, hein? Essa experiência com o Berril de lateral direito é muito viável. E porque ele vai... Você lembra do Valença que jogou na... É a mesma coisa. A gente só tentou, ele estava tentando botar o Berril num jogo difícil. O Berril saiu lateral direito. E empurrou o Arão para o quarto zagueiro. Ele também, o Jesus, mais sinceramente, ele fez umas coisas, uma experiência certíssima no Flamengo. Olha, há muito tempo que ele vem perguntando ao Berril, que eu sei para as entrevistas, que o Berril queria jogar na lateral direita, não sabe? E agora o Berril acentou entrar ali. E ele vai treinar o Berril ali, porque o Berril está de pra frente. Não tem mais lugar no time do Flamengo, né? Não, não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Então, ele é um jogador que deve ganhar mais de 300 mil por mês no Flamengo. Mas, a Flamengo é um time bem melhor, né? Eu, sinceramente, lembro. Sem criticar os times do Rio de Janeiro, mas os times pequenos do Flamengo, eles são fraquícios, né? Eles são fracos e não tem campo. Pois é. É, Fabinho, e aí? Flamengo, vai falar o quê? Daqui a pouco eles vão ficar enjoados de botar pilha na gente. Só ganham, né? Até sem graça já. É, Leandro, está difícil parar a mulambada, né? Dê, eu me livre. Você vê, acabou a frente, você até tentou, né, um a um, e achou que podia ganhar o Flamengo. Não dá. Aí que o fumo entra. É aí que o fumo entra. Na hora que você pensa que pode fazer jogo duro com o Flamengo, que o fumo entra. Aí tal de Gabigol começa a aparecer, né? Aquele Michel também voando, aquele moleque também de Ani e tal. Você vê, parece que está jogando no Flamengo de 100 anos. Não sentiu a pressão. Vai dentro, está certo, é contra time pequeno, mas não importa. Está no Flamengo jogando, pode jogar com o time lá do Cordoeira, não botar foguinho. Não importa, tem que meter 10 metros e 10. E você vê, esse Michel aí, bom, ele vai dentro o tempo todo, Leandro. Ele corta para lá e ele é muito rápido. Ele é o estilo Bruno Henrique, com mais habilidade, né? E mais inteligência um pouquinho. Você vê, ele é muito bom jogador. Se encaixou com o Gabigol, né? Se entrosaram, bem claro. Até eu, né? Jogar ali naquele time, ele me entrosa. Bota lá que eu encho a rede, filho. Mas Gabigol também é indecente, né? Vai falar o quê do cara? Sete jogos no Gabigol. Fala o quê do nome desse? Ah, mas fez três quando acabou o Friense, Leandro. Todo mundo jogou quando acabou o Friense. Ou vai jogar, vamos ver quem faz três aí. Você vê. O time não faz bem montadinho aí, sai. Sai Bruno Henrique, é o nome do Michael. Se sair com o Gabigol, tem Pedro. Aí tem aquele tal de Pedro Rocha. Nem estreou ainda, né? Aquilo é bom também, Leandro. Tal de Pedro Rocha. Você vê que esse berril aí, correria para jogar lá atrás, né? Como o Titinho falou, um ala, né? Agora ele vai fazer um esquema ali para botar um berril de ala e lateral, ele não vai marcar ninguém, só ala. E deixaram, que é mais burrinho, marcando ali por berril correr. Mas o time Flamengo que fizer, ele joga. O Gerson também. Você vê, esse Gerson. Aí tem Rafinha, não dá nem para falar, Leandro. Você vê, o Flamengo ontem jogou com a defesa toda reserva, praticamente, né? Até o goleiro. Você vê. 4x1 no Cabo Friense. E era para ser mais, né? Você vê que, ó, se aperta um... O Flamengo está assim, se aperta um cadinho ganha de 8. Não apertou, ganha de 4, 5. O time do Flamengo... Difícil, Leandro. Está difícil secar a mulambada. Vamos esperar agora, né? Bruno Henrique aí, que foi preso na leiceca lá. O carteira falsa. Vamos ver se acontece alguma crise ali, né? O Michel jogou. Os dois meses presos, né? Isso. O Michel jogando o Fábio. Mas o ruim que aí o Bruno Henrique se machucou nessa tal de recopa aí. Vem o Michel jogando o fino da bola, voando. Então, torcer aí para o Bruno Henrique, quando ele voltar, ele já voltar meio bolado, o Michel comendo aquela briguinha, né? Aí o Pedro já fazendo uns golzinhos, junto com o Gabigol também, querendo jogar. Vê se aguenta, né? Mas é difícil, Leandro. Porque ali está todo mundo satisfeito, né? Você vê ali, dá aquela linha de frente do Flamengo ali, acho que quem ganha menos é o Michel, ganha 550 mil. Imagina só. Aí o Gabigol um milhão e pouco, o Bruno Henrique quase isso, a Rascaeta, Diego vai fazer o quê? Até eu fico no banco lá rindo a toto. Aí você vê que o banco do Flamengo rindo a toto. É só uma crise do ano. Mas está difícil. Até crise, Leandro. É crise. Já vi a mesa segurando o pé. Vamos ver o que acontece com a mulambada lá, mas parabéns, Leandro. Isso aí é como a gente falou, candidato a ganhar punga. E parabéns ao Flamengo. E de tio, tivemos o Vasco. Vasco 1, resenha de 1. O mesmo não podemos falar do Vasco, né? Aliás, não jogou nada, né? É, Amelie. Dá variar, né, tio? Não, não, não é nem variar. Porque o Vasco, às vezes, tem jogador ali que tem jogo que ele apresenta bem. O jogo não faz nada, né? Pois é. Eu não entendo o time do Vasco. Na hora que você pensa que o time do Vasco vai se firmar, que vai melhorar um pouquinho, volta tudo ao normal, né? Exato. Tudo dá errado. Sinceramente, a gente não sabe. Tá difícil analisar o time do Vasco. Porque o Caio de produção não tá fazendo mais nada. Não tá jogando mais nada. O meio do campo do Vasco é horroroso, né? Ele tá aproveitando os caras ali, não tem técnico, não tem nada. É difícil. O rapaz do Germão, o centroavante, não sei meu que bola. Não chega a bola, né? É difícil. A defesa do Vasco, lateral esquerda, a minha é o único, o Henrique, né? É o único que tem potencial pra chegar, mas... É o voluntarioso do time, aquele cara que é... As costas dele ficam sobrecarregadas, e tanta coisa. Quando eles vão... É uma vantagem, né? Quando vão acusar alguém, vão acusar eles, e adiantou muito. É difícil, né? Mas, aqui eu falei pra você, o resultado em si, não foi surpresa pra ninguém, porque o Vasco jogou, né? Não teve novidade nenhuma. Foi o único, foi o único time que jogou fora, né? Foi no campo do Resílio de Volta Redonda, não foi esse o jogo? Foi isso aí. Então, em Volta Redonda, quer dizer, então, de qualquer maneira, o campo neutro, né? Sim. O campo neutro, e a torcida toda do Vasco. Aliás, em falar em torcida, que fracasso que tá, hein? Você pode ver, o Vasco botou 7 mil pessoas, o Flamengo botou 29 mil, o Fluminense no Maracanã, joga no mesmo Maracanã, leva 10 mil, o Flamengo leva quase 30. Quer dizer, então, a diferença tem público, né, no Rio de Janeiro, que as torcidas de Vasco, Fluminense e Botafogo, eles estão com a ânsia e deixam fazer um bom time, mas não estão prestigiando em nada, não. Então, não, completa, pois, é. Sem comentários, hein, Fabinho? Fala um pouquinho do seu Vasco aí, sofrimento, empatar com o Rezer. Rezer, gente, tá aqui, com a camisa parecida com a do Leão, tá... Difícil falar, né? Deus me livre. Mas vamos lá, tem que falar, né, fazer o quê? A Guarabial tá de sacanagem, né, velho? Olha o ataque, esse ataque não vai incomodar. Ele entrou com o Germancano, entrou com o Ibama e Marronio. Fazer, você vai ganhar quem, filho? Ele botou... Olha, o Tales Magno se machucou, né? Brincando lá não sei aonde, quebrou o dedinho do pé também. Hoje em dia, assim, quebrou o dedinho do pé três meses, igual o Neymar quebrou lá, duas vezes. Aí ficou fora, ele vem e bota Ribamar, velho. Ribamar, centroavante, parado, ele vai botar jogar de lado. Não dá, Leandro, pra entender o... Ah, o Abel, Deus me livre. Aí, aquele tal de Werley, aquele zagueiro. Meu filho, nem pelada com a gente joga. Nem pelada joga. O time do Vasco, ele tem o Castan, bom jogador. Esse Andrei que fez o gol, bom jogador. O Cano, não tenho o que falar. Agora o resto, Leandro, não dá, não dá pra jogar no Vasco, que eu tô te falando, a gente falou aí no bloco anterior. Porra, esse Jean lá do Náutico, esse Eric lá do Náutico, se você der uma... Ó, deve ganhar um terço do Ribamar, ganha um terço desse Marrone, ganha um terço da maioria dos jogadores do Vasco. Traz, meu filho, bota ali pra jogar, dá a camisa, pelo menos pra fazer um teste, assina um contratinho aí, ó, vou assinar um contratinho três meses, carioca, faz um teste com o jogador, você vê que é jogador que tem qualidade. Agora, um jogador que você sabe, Leandro, Ribamar jogou em não sei quantos times, você sabe que é filo ali mesmo. É um burro tanque, não adianta. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar testando jogador igual ele? O Marrone até vai porque é um jogador novo. O Cano não tem o que falar. Agora, o restante é de Vindalha, o Adel também tá de sacanagem, depois eles vão reclamando. Não era isso que eu esperava, vai reclamar de quê, filho? Você que escalou o time. Cheio de moleque, aquele Vinícius comendo a bola lá no... Quando entra, comendo a bola, bota o moleque pra jogar, filho. Não tem ninguém, bota o moleque. Mas não, não dá... Ó, não dá moral na base, bota esse jogador tarimbado aí que a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum mesmo, o Ribamar é brabo aí, igual esse Ribamar, esses caras aí. Aí o que acontece? O Vasco fica aí, ó. A única coisa que o Vasco fez de bom, Leandro, na última terça-feira de Carnaval foi o Gigante da Serra, rapaz. Deu gente pra caramba. foi a torcida que deu mais gente aqui no Carnaval de Friburgo. Top de linha. Barrou esse tal de Urubu, da Serra, o Botafogo... Não, o Vasco deu muita gente que ninguém quer ficar na televisão só na rua. É, aqui trouxeram o Roberto Dinamite, né, Leandro? Roberto Dinamite, exatamente. A única coisa de positivo do Vasco no último mês, vamos falar assim, no último mês, foi o bloco aqui da nossa região, o Gigante da Serra, que barrou todos os blocos do Friburgo. Foi a sensação, né, o Roberto Dinamite aí, lotou a menina de ponta a ponta. É isso, Leandro. O Vasco é a torcida que não merece. Aplicado, né? Vamos ver, né? Então, rapidamente, eu vou dar um jogo pro Titio e um jogo pro Fabinho, né? Titio, então você vai ficar com o Fluminense e Vitória e no finalzinho contra o Madureira, né? Madureira 1, Fluminense 5 contra o Madureira. Leandro, finalzinho. O Madureira não meteu 1x0, né? Um frango danado, um pato do goleiro do Fluminense. Leandro, aqui eu falei pra você, esses times do Rio de Janeiro, eles começam o campeonato, os outros não estão nem treinando ainda, né? Quando começa o Campeonato Carioca, aqueles times estão se formando, nem deu um treino, dois treinos e já estão no Campeonato Carioca. Aí ele joga o primeiro turno e endurece o resultado. Quando chega o segundo turno, vira a pancada. E vai ser assim, todo ao fim. O time do Madureira é fraquíssimo, né? Não tem nada de espetacular. É um time que vai brigar entre aqueles pequenos lá pra ver quem é o melhor, né? Mais nada. É imenso. Leandro, você entendeu? O que que se imenso ali de excepcional? Não tem nada. Não é nada, nada, nada. O Madureira é um time... Você já viu como é que eles estão? Eles estão lentos, não estão querendo mais nada. Eles querem a classificação só pra disputar ano que vem novamente, né? Pra pegar uma taça aí. No resto, vitória merecida. Uma goleada porque a gente tinha tido mais, né? Mas, de qualquer maneira, o Madureira tem outros jogos aí, mas eu não acredito que esse time pequeno vão ganhar nenhum grande nesse momento. Complicado, né? Parabéns ao Fluminense, né? Vitória, pra dar moral aí na primeira rodada da Taça Rio, né? Cabinho agora vai ficar com o Atafogo 2. O jogo, um campo pesado, o Botafogo vencendo por 2 a 1 com belos gols do Botafogo, né? O Alasco é pro Santana, né? Uma paulada, filho. E o time do Boa Vista, Leandro, engrossou o caldo pro Botafogo. Dos pequenos, eu acho que é o único... É o mais ajeitado, né? É o único ajeitadinho. Você vê, foi até melhor do que o Botafogo em algumas ocasiões, mas você vê que o Botafogo foi fazer o gol da vitória aos 46 e lá vai bambu. Mas o importante é isso, né, Leandro? Não importa de como. Você vê, meia a zero. Deu três pontos, tem ganho de meia a zero. Esse time igual o Vasco, Botafogo pro Fluminense, tem que fazer ponto. Não adianta. Igual o Vasco, já ficou pra trás. É um sério candidato nem da Taça Rio classificar. Ponto. Então, o Botafogo já ganhou. Opa! O Fluminense ganhou. Depois decide lá na frente. O maior bom é você chegar lá na frente com o mesmo ponto pra decidir. Não adianta chegar lá na frente e ganhar um time aí de 5 a 0 e torcer pro outro perder de 10. Aí não adianta. Então, o time do Vasco vai ceder. O Botafogo tá fazendo o que o Vasco não fez. Tem que somar ponto, Leandro. Esse time pequeno. Ah, Boa Vista. Quem é Boa Vista, gente? Com todo respeito ao Boa Vista. Quem é Boa Vista? Quem é Madureira? Esse time aí consegue chegar. O time falou primeiro, o público tá todo mundo voltando de fé, com a cara cheia de cachata. Eles vão lá, estão treinando há um ano e quase um ano. bota lá tudo ajustadinho, vem e consegue ainda fazer uma campanha boa igual o Boa Vista fez no primeiro turno. Mas agora, Leandro, é difícil. Você vê, pegou o Botafogo, o Botafogo sem muito esforço, conseguiu ganhar aí o Boa Vista, né? Que até teve melhor, vamos botar assim, mas é claro, o time do Botafogo aí também não tá aquelas coisas se ajeitando ainda. Tá em construção, tem aí do Ronda ainda, o Paulo Autuori que chegou agora também. Na hora que o Paulo Autuori tiver esse time na mão, tem uns moleques ali bons. Entendeu? Não é um time. que vem aí. É, ia, 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 tal de ia, 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 a novela já, né? Vamos ver, né? O time do Botafogo vai virar europeu do dia a pouco. Tinha o ia, ia, não sei mais o que das coisas. Europeu não, né? Africano, japonês. Acho que o time do Botafogo não tem tantas partes do mundo eclético. Então, mas, brincadeiras à parte, você vê o Botafogo na hora que o Ronda estrear. O Ronda com 100 anos é melhor que o jogador do Botafogo. Queira ou não queira isso. A gente tem que falar a verdade, não tem como. Mas, parabéns ao Botafogo que importa é a vitória, Leandro. Exatamente. Parabéns ao meu Botafogo. Um jogo aí que realmente passamos por bons apuros, né? E, meus amigos, estamos chegando à final de mais um programa, né, Tio? Mais uma jornada bacana ao lado dessas feras aí para levar aos nossos telespectadores informações assim, sempre com muita resenha, né? É, piscelando rápido. O Flamengo joga na quarta-feira, né? Primeiro jogo de Libertadores. Libertadores, exatamente. O Friburguense só volta a jogar em junho a Taça Rio, a Copa Rio. Só para você ver como é que as coisas estão lomas. O Flamengo, ele começa, né? A campanha vai na quarta-feira. Fora de casa, né? Leandro, e agora eu quero também ir para lá? Aqui, né, dar meus parabéns ao Vilagem, né? A Vilagem do Samba, que realmente... Leandro, vamos ser sinceros. Eu estava vendo as escolas, quando a Vilagem chegou vocês não precisam ter nem apuração. Uma diferença espantosa, né? Muito bonita. Uma diferença muito longe das outras, né? Em tudo, né? Em tudo. Muito rica, muito estruturada, né? Um nível bem superou as outras escolas, que a gente até fica preocupado. Como que a Vilagem chegou tão alto, né? Com a escola daquela. Realmente foi muito bonito o desfile da Vilagem, que realmente não precisava nem jurada, né? Ali eu tinha que decidir quem seria a segunda colocada. Outra coisa triste também, ele foi o falecimento do último jogador em vida do Esperança Futebol Cruz, do título de 1961. esse time jogava o Lalau, Sissi, Carlito, Ximinga, Creu e Célio, Ivanzinho que faleceu. A família do Ivanzinho, um abraço pra ele, pra todos os familiares. Graças a Deus, ele descanso em paz, né? Que é um, pô, um jeitman que era o Ivanzinho e um ponto de reza fabuloso. Sinésio, Carlinho, Telesco e Pardal. Infelizmente, todos esses aí já se foram. Ivanzinho foi o último agora, né? Mas que fica aqui a nossos sinceros pesos à família. E também, Leandro, e alertar as pessoas contra o vírus, né? Coronavírus, né? Coronavírus, no sentido de que existe muita fofoca, muita coisa de sim ou não. Mas o mais importante é as mãos, né, Leandro? Mas tá sempre limpa com gel, com álcool, porque às vezes você vai num ônibus e chega em casa, brinca com a criança, passa a mão numa criança, num filho, né? E pode transmitir. A única coisa que eles pedem é manter as mãos limpas. Exatamente. Muito bem lembrado de ti. E aí, Fabinho? Mais uma jornada bacana. Vamos trazer novidades no programa aqui a partir da próxima semana. Vamos aí, durante a semana, confabulando pra trazer novidade bacana pros nossos amigos e os espectadores também, né? E mais uma vez, obrigado pela presença, né? É, Leandro, eu que agradeço. É um prazer imenso. A Rádio, né? Tá do seu lado, do lado de ti. Fala que vai começar o campeonato. Dessa rapaziada aí de casa aí, é um prazer imenso. Mandar um abraço pra minha mãe aí, pra rapaziada aí de casa aí. Todo mundo que pede abraço, né? Porque senão você ficar falando nome, 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 não fica... É um bloco inteiro, né, Fabinho? Então eu mandava pra minha mãe um beijo pra minha mãe aí, que Deus abençoe minha mãe. E só lembrando, rapaziada, próximo domingo vai começar o Corocumê, hein? Campeonato de Sinuca, próximo domingo, dia 8 de março, se eu não me engano, começa o campeonato Friburguense de Sinuca, Leandro. Todos os bairros aí tem time em Cascatinha, Banquinho, pra onde você quiser, Leandro. Time lá no Nova Suíça, todos os bairros praticamente com times aí de Sinuca. Tem vários times excelentes, só o Boteco montou um timaço, o Cascatinha, pelo primeiro ano, né, que é o extinto Zaqueu ali, dividiu um bocadinho, foi um bocado do Floresta, um bocado do Zaqueu pra lá. Floresta esse ano e o Zaqueu não vão colocar times, aí fizeram o Cascatinha, só o Boteco voltou. Então, esse ano o campeonato tá bem equilibrado de novo. Próximo dia 8 de março, no domingo, teremos aí a grande abertura do campeonato Friburguense de Sinuca. Ainda não saiu a tabela pra mim, provavelmente enquanto a gente tá aqui gravando e passando pra vocês a tabela já tá circulando aí, mas qualquer bar que você vê aí lotado aí vai rolar, né? E Leandro, não pode esquecer também, rapaziada, da Sinuca aí, ou de Boteco, qualquer lugar se quiser patrocinar nosso programa aí, gente, entra em contato aí, a gente tá precisando de um patrocínio aí, a galera da Sinuca aí, depois eu vou atrás de vocês aí, beleza? Pra gente arrumar um patrocínio do programa aí que a gente tá precisando de uma moeda aí. Valeu? Um abraço pra todo mundo aí e tamo junto, galera. É isso aí, meu amigo Fabinho. Legal, né? Deixa eu deixar dois beijos especiais aqui pras minhas princesas Lara e Júlia e parabenizar, né? Dois integrantes novos da família, os nossos sobrinhos aí, Bento e Joaquim, nasceram na última semana na quarta-feira de cinza, gente. Coro com o meu carnaval todo, a molecada pulou pra fora na quarta-feira, né? E cortando o Leandro, ópa, cortando o Leandro aqui rapidinho, parabéns pra Leandro, né, Titi? Vai ser papai de novo, né? Claro, verdade. Tomara que agora ele acerta, faça um centroavante, né? Duas meninas. Agora, desculpa cortar aí, Leandro, mas parabéns aí, Leandro aí, que vem com saúde e tomara que seja um centroavante agora, né, Leandro? Porque aí fecha a fábrica. Não, a fábrica já fechou a fábrica, na verdade, eu não sei nem como é cura de menino, né? Acostumado com as minhas princesas, vamos ver, né, que vem com saúde. Parabéns também à mamãe Luana, né, minha esposa querida. E meus amigos, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.